A história é muito legal porque eu comecei a dar aula lá em Mogi, eu contei, e aí teve um congresso de professores de jornalismo em Salvador, na Federal da Bahia, e eu cheguei lá pro meu chefe e falei Cara, eu queria ir no congresso... Foda-se, né? Não, mas pelo menos não dá falta. Não, dou. Tudo bem, então peguei o Buzungas e fui pro Salvador, e aí tinha lá um segmento de ética no jornalismo que era a minha... Aí tava lá um cara que ia dar a palestra, né? Professor da USP e tal, que ia dar a palestra, professor Bernardo Kuczynski e tal, papá. E eu lá no fundo, né? Aí abriu pra perguntas, né? E eu... E aí, nome, instituição e a pergunta. Meu nome, na época, zero, né? Quer dizer, tipo, Clovis ou, né? Você não era famoso. É, 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 enfim, isso continua, não sendo, mas é, é, nem mesmo entre os, as pessoas aí, zero. E, bom, e a instituição é o que é, fale aí. Eu peguei e falei, não, eu queria defender que a ética não deve ser o objeto de uma simples disciplina, né? E por quê? Porque eu acredito que num curso como o curso de jornalismo, a discussão ética, ela poderia ser melhor como um tema transdisciplinar. De tal maneira que o professor de, por exemplo, o professor de telejornalismo discute a ética no telejornalismo, o professor de fotojornalismo tem condições de discutir as questões éticas do fotojornalismo, o professor de rádio tem condição de discutir as questões éticas do rádio e jornalismo. E, portanto, deveria haver um, tipo, um departamento de ética, é, 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 municiando todos os professores naquilo que eles precisam pra tratar da ética nas suas disciplinas. Muito bem, é, 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 o que aconteceu durante a minha fala? É, é, e aí você percebe o, 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 o valor de um discurso. O valor do discurso não tá no que você diz, mas tá na legitimidade do porta-voz. Como, né, e assim, e como eu tava dizendo meio que o contrário do que, de alguma forma, tava instituído, então, o meu microfone foi desligado no meio do caminho. Sabe o quê? Eu falei só pra mim. E isso simbolicamente identifica o desautorizamento. Você não tem capital acadêmico pra propor uma heresia desse naipe. A história é bem legal porque, 15 anos depois, exatamente, o mesmo congresso me chamou pra dar a palestra, a tal da palestra. Mesmo tema. É, enfim, eu ia dar o tom de ética no jornalismo e tal, e, e aí, eu resolvi fazer uma brincadeira, não foi uma vingança, foi uma brincadeira. E eu comecei assim, é, eu tava falando 15 anos atrás, mas aí cortaram o microfone, é, houve um problema elétrico. Então, como eu acho que agora não vai ter o mesmo problema elétrico, eu vou retomar a minha proposta, que é a mesma, de 15 anos atrás. Só que agora, claro, é, foi considerada pelo representante do CNPq, da CAPES, que isso tem que ser levado pro Conselho Federal da Educação, e piriri, porói, para lá. A proposta era a mesma. O que que mudou? Mudou a legitimidade do porta-voz, mudou o lugar de fala, né, mudou o autorizamento social pra propor uma heresia, né. E isso é muito interessante você perceber. Quer dizer, não é que eu troquei a proposta, é a mesma proposta, só que agora eu posso propô-la. Antes, não. Antes, de jeito nenhum, né. E, bom, o César, que já me viu contar essa história milhões de vezes, lembrou com muita pertinência do quanto essa história é explicativa, né, do que é a vida em sociedade.